Buscando ao Senhor Jeremias 29, 13 Buscar-me eis e me acharei, quando me buscares de todo o vosso coração. Não importa qual distante temos nos afastados de Deus, devemos sempre fazer uma parada na nossa caminhada e começarmos a meditar naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, quando nós agimos em determinadas situações, pela qual o que mais temos que colocar em prática é o amor verdadeiro de Deus na nossa vida. Porque Deus nos amou, Deus nos libertou, Deus nos perdoou. Agora nós também devemos executar também isso na nossa vida. Temos que ter empatia pelas pessoas que nos cercam, que caminham conosco, que está ao nosso lado, ao nosso redor, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Temos que fazer diferente, temos que ser diferente. Quando a Bíblia vai nos falar que buscar-me eis e me acharei, quando buscar-me de todo o vosso coração. Coração não é simplesmente uma máquina de bombear sangue. Coração é a nossa mente. É com inteligência, é com sabedoria. É quando nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, para que as outras pessoas também possam absorver aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos. É por isso que lá no livro de Salmo vai dizer, Senhora, a Tua palavra escondi, guardada no meu coração. Para quê? Para que eu não venha pecar contra o Senhor. E nós, quando nós fazemos ou falamos alguma coisa que magoa ou que maltrata os nossos irmãos, as pessoas que caminham conosco, nós estamos fazendo para o próprio Senhor. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O que é mais interessante é que no livro de Romanos 5.8 está escrito assim, Olha, mas Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quanto das vezes nós olhamos as afrontas que o inimigo leva ou influencia pessoas a fazer conosco e nós nos esquecemos que antes nós éramos pecadores, nós não estávamos sendo conduzidos, guiados por Deus. E mesmo assim Ele nos amou, Ele nos trouxe para perto dEle. Para quê? Para sermos curados, sermos libertos, sermos sarados, sermos transformados. O Senhor nos esperou, o Senhor nos chamou. E mesmo assim nós ainda temos o nosso coração endurecido para algumas situações, até mesmo para algumas pessoas. Todos nós somos pecadores, todos nós recebemos merecer o castigo dos nossos pecados. Mas a Bíblia vai nos ensinar que Jesus morreu em meu e em seu lugar. Para quê? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quando essa vida abundante entra dentro do nosso coração, nós temos sim que ser transformados. Mas também nós temos que ser um agente de transformação para mudar vidas, para mudar lar, para mudar famílias pela qual nós sabemos, nós conhecemos que está padecendo, que está sofrendo, que está passando por lutas, está passando por dificuldade. E muitas das vezes nós estamos guardando para nós esta palavra que enxuga as lágrimas, que dá força àquele que está cansado, que dá vigor àquele que está fatigado. Muitas das vezes nós nos calamos pela situação que nos cerca e esquecemos que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas. E o prazer dele é abençoar não somente a nossa vida, mas fazer de nós um instrumento, um canal para transformar vidas, para transformar famílias no nome do Senhor Jesus Cristo. E o que mais salta aos nossos olhos é esse amor incondicional de Deus que nos amou. Esse amor que não tem limites e nem barreiras, pela qual a Bíblia vai nos ensinar que Ele amou o mundo de tal maneira. Não tem como nós expressarmos humanamente a largura, a profundidade desse amor. A única coisa que nós temos que fazer é viver esse amor, atrair esse amor, atrair essa presença de Deus para que o nosso lar, para que a nossa casa seja totalmente abençoada por esse amor, seja totalmente liberta por esse amor. Quantas coisas nós deixamos de receber, de alcançar, exatamente por isso, por não acreditar firmemente que esse amor é capaz de jogar por terra toda a barreira. Nós somos muito bons em falar, em pregar, mas quando é para nós vivermos isso, nós colocamos algumas barreiras, algumas limitações. E o que o Senhor está querendo nos dizer é para nós buscarmos Ele de todo o coração. É para nós clamarmos Ele de todo o coração, que Ele vai trazer na nossa vida coisas que estão ocultas, coisas pelas quais ainda nós nem esperamos receber, Ele vai manifestar na nossa vida. Nós temos que viver esse amor intensamente. Assim como o filho pródigo, um dia, ele estava no meio do seu caminho, no meio do seu percurso, ele parou para analisar o amor que o Pai tinha para com ele. Ele se voltou para o caminho, entrou novamente no caminho e foi de encontro ao Pai. Muitas das vezes o que está nos faltando é exatamente isso, no meio da nossa caminhada, no meio da nossa jornada, a luta do dia a dia, as aflições, as afrontas que o inimigo lança todos os dias na nossa vida, nos impedem de continuar nesse caminho rumo a esse amor incondicional, rumo às promessas que esse amor tem nos prometido todos os dias. Por isso o irmão nunca desista, nunca para, mas sempre prossegue para que o Senhor possa verdadeiramente abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Jamais se esqueça, busque ao Senhor de todo o vosso coração. Busque a Ele, clame a Ele, porque Ele vai fazer, Ele vai operar, porque a palavra do Senhor nos ensina que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que venha se arrepender. Se Ele nos prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir na minha vida, na sua vida, todos os dias. Por isso, meu irmão, clame ao Senhor de manhã, clame ao Senhor de madrugada, clame ao Senhor no teu trabalho, clame ao Senhor quando as coisas estiverem difíceis, porque Ele vem e vem transformando a nossa força, vem transformando o nosso choro em alegria, no nome de Jesus. Que Deus possa verdadeiramente abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.